Música 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 Amém. 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 La danse depuis longtemps, nous la pratiquons depuis 40 ans quand il y a le côté jeunesse et le côté femme aussi… Então, o ponto de jovens, são todos os filhos de nós, todas as mulheres que nós tentamos reunirmos juntos e criamos essa nova escola de dança à Sada. Eles rassemblam com 22 anos? Em todos, eles eram 18 anos. 18 anos, mas lá, ele era 9 que tinham o bac, então eles foram embora em França, então ele resta mais que 9. Então, eu quero agradecer o GIP Sadash Kony, que graças a eles, nós conseguimos agora a escola de dança. É por causa das outras islas da Edom. Isso não faz medo? Não, isso não faz medo, porque se você compreende, já se fala do Ouadaha. O Daha, é a cabeça, é a cabeça. Então, a gente sabe que precisa levar os olhos em l'air para recuperar os pulos. O Daha, é a cabeça. O Daha, é a cabeça.